Como conseguirmos nos auto-obsediar e como nos livrar dela? Muito boa pergunta. A auto-obsessão começa por nossas falhas morais, por nossas atividades. Às vezes o indivíduo não se conhece suficientemente, mas ele não consegue lidar com certas decepções. E certas decepções, se acontecer, trazem à tona aquelas coisas que estavam tão ocultas. Nós podemos levar 50 anos achando que temos fé. Até a hora que acontece uma tal coisa em nossa vida, que a gente descobre que a nossa fé não é aquela que a gente tem salva. Então, nós podemos ter uma mágoa que a gente carrega e não se dá conta dela. Vocês já repararam como é que a gente vai promover, mas isso foi tratado no sintonia 2. Sintonia da mediunidade, o sintoma da mediunidade, nós fizemos aquele trabalho de homem que está lá na internet. Como a conveniente terapia é algo que não dá para ser explorado, em uma hora, para tratar de uma coisa chamada sintoma da mediunidade 2. Ok? Sé que Jesus não vai restaurar. É isso que não dá pra só saber. Quê isso agora? Vamos fazer? coce Legenda Adriana Zanotto